Minha, vem ver a live! Quem deixou você pegar? A tia que me deu. Mas eu não deixei, a boneca é minha. Vem, Maria. Nossa, eu nunca vi tanta comida na minha vida. Sempre. Nossa, que bom. Dá a sua bonequinha pra mim colocar aqui, tá? Ela vai ficar aqui pertinho de você, tá? Pode comer. Não fica com vergonha. Filha, o que foi que você está olhando aí? Filha. Mamãe, aquela menina está sentada no meu lugar preferido da mesa e na minha cadeira. Raíssa, pare com isso. Fale baixo. Ela está se alimentando. Mamãe, mas você não poderia colocar ela no outro lado da mesa? Raíssa, eu não faço acepção de pessoas. Deixa a Maria comer. Vamos pra lá, vamos. Mamãe, eu tenho que falar com você. Fale, Raíssa. Por que que você deu a minha boneca para aquela menina? Eu dei sua bonequinha pra ela ficar brincando enquanto eu preparava a comida pra ela. Mas eu não deixei. Ai, Raíssa, pare de ser egoísta, filha. Você tem tantos brinquedos. Mamãe, mas a boneca é minha. Mas você nem brinca mais com a tua boneca. Eu não deixo nem minhas amigas pegar. Tá bom, filha, tá bom. Ah, mamãe, eu ia me esquecendo. Eu quero um celular novo. Filha, mas seu celular tá novo. Não está, não. Ele está horrível, ele está travando. Ele não cabe mais aplicativos. Se você continuar assim, eu vou ter que... Eu vou ser um psicólogo pra ver o que você tem, Raíssa. Eu não tenho nada, mamãe. Ah, e também eu quero mudar de escola. Raíssa, claro. Por que que você quer mudar de escola? Porque a minha amiga Ketlai foi para outra escola. E aliás, onde que é essa escola que transferiu ela? Para Orlando, mamãe. E você acha que eu vou deixar você estudar em Orlando sozinha? Sim. Claro que não, filha. Claro que sim, mamãe. Eu quero, eu quero, eu quero. Não, e não se fala mais nisso. E que eu quero meu celular? Raíssa, você pare com isso. Eu tenho que colocar... Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero meu celular novo. Eu tenho que colocar a disciplina em você, Raíssa. Você está passando dos limites. Mas eu quero um celular não, o meu está velho. Filha, a Maria vai dormir no seu quarto hoje, tá? O que, mamãe? E você vai dormir comigo, tá? Não. Sim. Não, minhas almofadas, não. Filha, você leva suas almofadas para o meu quarto. Tá, então eu levo minha cama inteira então para o seu quarto. Ai, Raíssa, como você é difícil, filha. Parou. Ela vai dormir aqui sim, pronto, acabou. Você já está me amorescendo, deixa eu me retirar. Com licença, filha. Vou treinar meu canto para ver se eu estou bom, porque quando eu crescer eu sei que você é uma ótima cantora. Raíssa, filha, posso entrar? Raíssa, estou falando com você. Posso entrar? Pode, mamãe. Oi, filha. Oi, mamãe. E aí, está melhor, está mais calminha? Uhum. Estou falando com você, olha para a mamãe, filha. Fala, mamãe. Bom, eu sei que você não está merecendo muito, porque anda muito, muito desobediente. Uhum. Mas como eu amo muito você, minha princesa, eu trouxe o seu celular. Obrigada, mamãe. Já tinha chegado, é que eu não queria te dar logo, né? Mas já para acalmar os seus ânimos, né? Mamãe. Foi, gostou? Gostei, mas eu queria te falar uma coisa. O que, filha? Eu não queria o iPhone 7, eu queria o iPhone 10. Eu te mandei mensagem falando, mamãe, se você for comprar meu iPhone, compra o iPhone 10. Eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Raíssa. Você vai ficar com ele e pronto. Eu já tinha encomendado pela internet. Ai, tá bom, mamãe. E vamos para o meu quarto, porque a Maria vai dormir aqui na sua cama. Ela está lá na sala vendo TV quietinha. Sim. Deixa eu ir lá, pegar ele. Ai, pera, minhas almofadas. E aí, o que vai ficar? E aí, o que vai ficar? Eu vou me encontrar. Não, é. E aí, o que vai ficar? E aí, o que vai ficar? E aí, o que vai ficar?